Quando falamos em antigas civilizações pré-colombianas, automaticamente pensamos logo nos maias e nos aztecas. Mas e se eu te contar que existia um povo muito mais antigo do que eles? Aztecas e maias foram grandemente influenciados por essa cultura misteriosa, porém poucos sabem que eles existiram. Ficou curioso? Então vem comigo nessa viagem. Lembrando que o like fica a sua preferência e o sininho é serventia da casa. Os Olmecas foram a grande primeira civilização meso-americana. Eles prosperaram ao longo da costa do Golfo do México, principalmente nos estados atuais de Veracruz e Tabasco, entre 1200 a 400 anos antes de Cristo. Embora, é claro, houvessem sociedades pré-Olmecas antes disso e sociedade pós-Olmecas, ou conhecidamente Ep-Olmecas, que vieram depois. A civilização Olmeca é considerada pelos historiadores como primitiva. Isso significa que ela se desenvolveu por si própria, sem o benefício da imigração ou do intercâmbio cultural com alguma outra sociedade estabelecida. Geralmente, acredita-se que apenas seis culturas primitivas existiram. A da Índia Antiga, o Egito, a China, a Suméria e a cultura Chavin do Peru, além dos Olmecas, é claro. Isso não quer dizer que os Olmecas apareceram do nada. Duas grandes cidades Olmecas são conhecidas pelos pesquisadores, São Lourenço e Laventa. Esses não são os nomes pelos quais os Olmecas chamavam essas cidades. Os seus nomes originais, infelizmente, foram perdidos com o tempo. São Lourenço prosperou entre aproximadamente 1200 a 900 antes de Cristo e era a maior cidade mesoamericana na época. Muitas obras de arte importantes foram encontradas em São Lourenço e arredores, incluindo esculturas dos gêmeos heróis e dez cabeças colossais. O local de El Manate, um pântano que continha muitos artefatos ou mecas de valor inestimável, está associado a São Lourenço. Após cerca de 900 anos antes de Cristo, São Lourenço foi ofuscada pela influência de Laventa. Laventa também era uma sociedade poderosa, com milhares de cidadãos e influência de longo alcance no mundo mesoamericano. Muitos tronos, cabeças colossais e outras peças importantes de arte que eram feitas pelos Olmecas foram encontrados em Laventa. Um complexo religioso, situado no composto real de Laventa, é um dos mais importantes sítios arqueológicos ou mecas antigos. Escavações mostram que as pequenas aldeias consistiam em um punhado de casas, provavelmente habitada por grupos familiares. Árvores frutíferas, como zabote e mamão, eram comuns nas aldeias. Aldeias escavadas maiores costumavam ser um monte central de um maior tamanho, é claro. Seria onde a casa de uma família proeminente ou de algum chefe local seria construída, ou talvez um pequeno santuário para algum deus cujo nome ainda é desconhecido. O status das famílias que compunham a vila podia ser discernido pela distância que moravam do centro da cidade. Nas cidades maiores foram encontrados mais restos de animais, como cachorro, jacaré e veado, do que as aldeias menores, sugerindo que esses alimentos eram reservados às elites locais. Os Olmecas praticavam a agricultura básica, usando a técnica de cortar e queimar, na qual são queimadas grandes áreas de terra. Isso as limpa para o plantio e as cinzas agem como fertilizante. Eles plantaram muitas das mesmas culturas vistas na região hoje, como abóbora, feijão, mandioca, batata doce e tomate. O milho era um alimento básico da dieta Olmeca, embora seja possível que tenha sido introduzido no final do seu desenvolvimento como cultura. Sempre que foi introduzido, o milho se tornou algo muito importante em várias culturas. Um dos deuses Olmecas está associado ao milho. Os Olmecas pescavam avidamente em lagos e rios próximos. Jacarés e vários tipos de peixes eram parte da dieta dos Olmecas. Eles preferiam fazer assentamentos perto da água, pois as planícies de inundação eram boas para a agricultura e os peixes, e eles também poderiam catar moluscos. A carne que eles consumiam eram de cães e de veados. Apesar de terem apenas a tecnologia da Idade da Pedra, os Olmecas foram capazes de fazer vários tipos de ferramentas que facilitavam a vida deles. Eles usavam o que estavam por perto, como chifres, pedra, osso, madeira e etc. Eles também foram muito hábeis para fazer cerâmica. Vasos e placas utilizadas para o armazenamento e cozinhar alimentos eram feitos. Potes, vasos de argila eram extremamente comuns entre os Olmecas. Os Olmecas tinham uma cultura muito rica. A maioria dos cidadãos Olmecas comuns trabalhavam nos campos, produzindo colheitas e passavam o dia pescando nos rios. Às vezes, grande quantidade de mão de obra seria necessária para mover imensos pedregulhos por quilômetros até as oficinas, onde os escultores iriam transformá-las em grandes tronos ou grandes monumentos. Os Olmecas tinham uma religião e uma mitologia, e o povo se reunia perto dos centros cerimoniais para assistir os seus líderes religiosos fazerem as cerimônias. Havia uma classe de sacerdotes e uma classe dominante que viviam, de certa forma, privilegiada nas partes mais altas da cidade. Em uma nota mais assustadora, as evidências sugerem que os Olmecas praticaram o sacrifício humano e também o canibalismo. Os Olmecas tinham uma religião bem desenvolvida, completa e com uma interpretação do cosmo de vários deuses. Para os Olmecas, havia três partes do universo conhecido. O primeiro foi a terra onde eles moravam e foi presenteada pelo dragão Olmeca. O submundo aquático era o reino do monstro dos peixes e o céu era o lar do monstro dos pássaros. Além desses três, os pesquisadores identificaram mais cinco deuses. O deus do milho, o deus da água, a serpente emplumada, o deus dos olhos de bandas e a onça pintada. Alguns desses deuses, como a serpente emplumada, viveriam nas religiões de culturas posteriores, como os aztecas e os maias. Os Olmecas eram artistas muito talentosos, cujas habilidades e estética ainda hoje são admiradas. Eles são muito conhecidos por suas cabeças colossais. Essas enormes cabeças de pedras, pensadas para representar governantes, têm vários metros de altura e pesam muitas toneladas. Os Olmecas também faziam tronos de pedra maciços, blocos quadrados esculpidos nas laterais, que eram evidentemente usados para os governantes se sentarem ou se apoiarem para governar. Os Olmecas eram grandes comerciantes que tinham contatos com outras culturas da América Central até o Vale do México. Sua habilidade como comerciantes ajudou a disseminar sua cultura para diferentes civilizações contemporâneas, o que ajudou a estabelecê-las como a cultura-mãe de várias civilizações posteriores. E o que aconteceu com a civilização Olmeca? Laventa entrou em declínio por volta de 400 anos antes de Cristo e a civilização Olmeca simplesmente desapareceu junto com ela. As grandes cidades Olmecas foram engolidas pelas selvas para não serem vistas novamente por milhares de anos. Mas o que poderia ter provocado o desaparecimento dos Olmecas? Pode ter sido a mudança climática, pois os Olmecas dependiam de algumas culturas básicas e as mudanças climáticas podem ter afetado suas colheitas. Ações humanas como guerra, exploração excessiva ou desmatamento também podem ter um desempenho no papel do seu declínio. Após a queda de Laventa, o centro da civilização Epi-Olmeca tornou-se Três Abotes, uma cidade que prosperou por um tempo depois de Laventa. O povo Epi-Olmeca, de Três Abotes, também eram artistas talentosos que desenvolveram conceitos como sistemas de escrita e um calendário. Qual a importância da cultura Olmeca? Compreender a cultura Olmeca é muito importante para os pesquisadores e arqueólogos modernos. Antes de tudo, o Olmeca era a cultura mãe da Mesoamérica e muitos aspectos da cultura Olmeca, como deuses, escritos e formas artísticas tornaram-se parte de civilizações posteriores, como os maias e os aztecas. Mais importante ainda, os Olmecas eram uma das seis civilizações primárias ou primitivas do mundo inteiro, e outras que podem ser comparadas nós citamos anteriormente. Essas civilizações primitivas eram forçadas a se desenvolver por conta própria, e como elas se desenvolveram nos ensina muito sobre nossos ancestrais distantes. Os Olmecas não são apenas uma civilização primitiva, eles foram os únicos a se desenvolver em um ambiente de floresta úmida, tornando-os realmente um caso bastante especial. Ainda há muita coisa desconhecida sobre os Olmecas, incluindo coisas básicas e importantes, como o verdadeiro nome deles. Na verdade, Olmeca é uma palavra derivada da língua asteca, e que foi aplicada a moradores do século XVI na região. Pesquisadores dedicados estão constantemente empurrando os limites do que se sabe sobre essa misteriosa cultura antiga, trazendo novos fatos à luz e corrigindo os erros anteriormente cometidos. Será que teremos mais novidades sobre os Olmecas? E então, o que você acha de tudo isso? Fala para a gente aí nos comentários, lembrando que o like ajuda, tá bom? Se você também quiser ajudar o canal de outra forma, você pode enviar o link deste e de outros vídeos que você gostar para todos os seus amigos. Convida eles para assistirem aqui. Se você está me assistindo pelo Facebook, nós temos um canal no YouTube, o Documentarista. Se você estiver me assistindo por outra plataforma, se alguém te enviou o link pelo WhatsApp, vem aqui para o YouTube ou para a nossa página de Facebook, que você vai ser muito bem recebido, tá bom? O desenvolvimento e o sucesso desse canal depende também de vocês na ajuda da divulgação. Ninguém é obrigado, mas se quiserem me ajudar, vai ser muito bem-vindo essa ajuda e eu serei eternamente grato, tá? Eu vou deixar aí no final do vídeo mais outros vídeos que você pode gostar que é relacionado a esse assunto, tá ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Shalom. Um grande abraço. Um grande abraço. Amém.